Música Primeiramente, boa tarde, né? Acho que a motivação está dentro da gente, de cada atleta. Já tive a oportunidade de jogar no Nordeste, eu sei da grandeza do clube, do Campinense. E quando o pessoal me procurou para poder ajudar a equipe nessas duas partidas, eu não pensei duas vezes em poder aceitar esse desafio. Eu sou um jogador bastante aguerrido, então eu gosto de bastante desafio na minha carreira. E acho que eu vou procurar fazer o meu melhor para poder ajudar a equipe nessas duas rodadas. O pessoal que não me conhece muito ainda pode esperar um Cezinha bem aguerrido dentro de campo, com muita força de vontade. As minhas principais características são a chegada no terço da frente, sabe? Eu tenho bastante facilidade de chegar no ataque, então a minha principal característica é a chegada ao ataque. Já joguei também de atacante. Querendo ou não, no futebol brasileiro hoje em dia você tem que recompor bem rápido a linha, fazer a manutenção na defesa. Mas a minha característica forte é a chegada ao ataque para ajudar a equipe a fazer os gols. A minha formação foi feita no Palmeiras, né? Eu fiz a minha base toda até o profissional lá, joguei lá 10 anos. Aí saí de lá, passei em Nova Iguaçu, Portuguesa de São Paulo, passei em Bragantino, Uberlândia. Passei em Santa Cruz, Remo, Manaus e Patrocinense. Aí estava no 4 de julho agora. E aí recebi o convite para vir ajudar aqui a equipe. Espero poder fazer esses dois bons jogos aí para a gente conseguir livrar o time do rebaixamento para ter um calendário muito bom ano que vem. A gente tem que fazer uma semana bem intensa, né? De trabalho para chegar no domingo, no final de semana, a gente poder colocar em prática tudo o que o professor passar para a gente. A gente sabe da dificuldade do jogo contra o Floresta, que nessa Série C todos os jogos são muito difíceis, né? Então a gente é estudar bem o adversário, ver o ponto fraco deles e treinar bastante para a gente poder buscar essa vitória lá e decidir aqui em casa contra o Volta Redonda e se preparar bem mentalmente também nesses últimos dois jogos, que acho que mentalmente vai fazer bastante diferença. Música